Bom dia! Pra você que já acordou com isso, suco verde, e minha mãe ainda colocou um canudinho bonitinho pra ficar gostoso, mas não tá, mãe. Gente, quando eu tô na água, o Dan tá o quê? Comendo Burger King! Para de me entregar, pô! Eu sou dieta, fitness! Gente, tem um mês que eu tô pra entregar, colocar no correio, uma câmera pra minha amiga, GoPro dela. E eu nunca coloco, eu sempre esqueço. Nesta feira, ela me perguntou assim, amiga, colocou a câmera no correio? Aí eu falei assim, coloquei ontem. Aí eu, merda, peraí, ontem não, ontem foi feriado. Aí, o que que pega? Eu não consegui nem mentir. Mas aí ontem não coloquei de novo, aí hoje finalmente estou colocando. A câmera, gente, que eu deixei na latinha pra minha mãe colocar, e minha mãe colocou a latinha na geladeira, lembra? É só a latinha, tá, gente? Olha que esse povo pobre, né? Bota a culpa lá dentro da latinha de bombom. Que coisa mais linda! Mia! Mia! Oh, lindeza da minha vida! Gente, tem muita gente me perguntando o que que os cachorros acharam da Mia, e eles estão acostumando com ela. Mas o Vinícius não gostou, não. Né, nega? Outro dia a Sandy estava deitada, e ela foi lá devagarzinho, e bateu assim no rabo dela. A Sandy olhou assim de costas e saiu correndo, gente, e tadinha. Gente, eu queria dizer que eu estou toda doída da academia ainda, e, gente, eu não consigo nem sentar as coxas ainda. Falei com a Mia, ela, assim, que eu vou fazer um delineador gatinho, assim, bem gatinho, pra gente tirar uma foto linda, linda, maravilhosa. Olha, gente, aquela lá é a Nicole. Nicole, você gosta da Mia? Não. Mia! Mia! Volta aqui, Mia! Ah, não! Ei, Nicole! Vem cá! Gente, a Sandy está com muita raiva de mim. Olha lá lá. Sandy, vem cá! Nino! Não quis nem me ouvir. Tá com ciúmes de mim com a Mia. Sandy, você tá brava comigo? Nego, não fica brava comigo, não, neguinha. Você sabe que eu tinha um mais que todo mundo no shopping. Gente, essa é a gata e essa é a Sandy. Estão bem próximas, mas nenhum olha pra cara da outra. Olha lá, Sandy. E aí, finalmente um vídeo novo. É só você entrar no youtube.com barra camila louris e entrar no meu canal e ver este vídeo, como parar de ser trouxa. Vou colocar algumas metas minhas para 2016. Não ser trouxa, não fazer papel de trouxa, não ser absolutamente trouxa e não ser trouxa esse ano. Fiz a meta parar de ser trouxa. Fiz a meta parar de ser trouxa, né? Partindo do dia primeiro. Meia noite e um, quem que tava lá mandando a Relisa ano novo pro crush? Eu e você de casa, que eu tenho certeza também. Corre lá, gente, pra ver. Eu falei de metas de 2016 e entre elas, arrumar um namorado, como parar de ser trouxa, emagrecer, tudo. É, agradeça mais. Quer ver? Vamos pensar aqui. Você já imaginou se tudo que você reclama for tirado da sua vida? Ai, não aguento minha mãe. Imagina, sua mãe some. Ai, meu cabelo é horrível. Pronto, tá careca. Ai, não dá pra engolir meu emprego. Desempregado. Nossa, meu marido é um chato. Agora tá viúva. Ai, mas não é boa. Vai lá morar na rua? Então, assustador, né? Comece a agradecer mais pelas coisas que você tem. E não esquece de deixar seu like, de se inscrever lá no canal e mostrar pra todo mundo, viu, gente? Tamo junto. Amo vocês. Garoto lindo, seu olhar me deixa louca, é de delirar. Garoto lindo, seu sorriso. É, desculpa. Gente, eu vou comer sabe o quê? Nove horas agora, né? Eu posso comer ou um iogurte ou dois yakuts. Mano, acho que eu vou escolher os dois iogurtes, os dois yakuts, porque eu já comei iogurte hoje. Então foi da tarde. Mano, acho que eu vou comer.